Aí eu falo, é, a gente jogava, né? Alguma coisinha, né? Alguma coisinha. O que a criança não acredita, um cara de 60 anos possa ter jogado, né? Olha o vídeo. É. Quer dizer, é o que eu tô te falando. Essa aí, qual oito? É você? É, essa oito, no beat, saca oito é tradicional. Como é que é rever isso aí hoje em dia, cara? Ah, feliz, cara. Cara, aquilo que eu te falei, eu não gosto muito de jogar, é o Zico. O Zico, né? Jogar com o Zico, né? Se você analisar o Zico, né? Assim, né? Vocês são mais novos que eu, né? Mas eu sou da geração, eu vi o Pelé jogando, mas eu não entendia o Pelé porque eu era muito criança. Mas dos que eu vi jogar, o Zico pra mim foi o maior. O Zico jogava muito, cara. Muito. O Zico era absurdo jogando. Aí, um dia só jogava com o Zico. Os dois, a maioria que eu vi jogar, foi o Zico e o Romário. E eu joguei com os dois. Então, pra mim, isso é mó alegria, cara. Mó alegria. E como é que era jogar com o Romário na areia? Porque o Romário tinha um estilo de jogo muito peculiar, né? Então, cara, ele gostou de coer, fazer o facão. Cara, ele... Meu irmão, a gente perdeu um jogo, o campeonato que ele tá, mas não teve culpa de nada, não, cara. Ele jogou bem. O jogo dele é bom, pareça, porque ele fica ali paradinho. O problema é que a gente tem que marcar um pouco mais, né? Não, mas naquele nosso time, cara, a gente era muito preocupado em fazer gol, cara. Não era muito preocupado em se defender. Você pode ver quantos jogos do Brasil, assim, 15x4. Aí você imagina, cara, como é que a gente tomou quatro gols? Os grãos que não sabem nem andar na areia. Pô, mas a gente ficava o tempo todo, a gente atacando, atacando, não deixa. Não aguenta, né? Ó, passando aqui no chat de novo, a Nathalie falando, já fiquei muito nessa filha, já jogou muito preliminar às 5 da manhã. Pô, preliminar na praia é cedo, hein? É, porque os jogos são 10 da manhã, cara. Mas a areia não tá muito quente pra jogar 10 horas da manhã, não? Como é que você... Eu sempre fico com essa curiosidade. Pô, vou falar coisa pra você. Como é que o cara que joga futebol de areia, beat soccer, não fica com o pé queimado lá na areia? Olha só, vou te botar uma história uma vez. Às vezes nós távamos treinando, né? Távamos treinando. Aí, pô, já eram 11 horas, né? Cara, quem dava o treino era o Júnior. Aí eu me lembro que o Benjamin tava treinando, né? Tava sempre eu com o Júnior no time titular. Aí o Benjamin falou baixinho pra mim, pô, já eram 11 horas, o pé queimando, um calor. Aí ele falou assim, pô, negão, fala pro Léo, né? Fala pro Léo que, pô, já deu, né? Pô, você não tem moral pra falar com o Léo. Eu falei, vou falar nada. Fala você, pô. Aí eu me lembrei na hora, aí quando acabou, eu falei, pô, mas que você não falou, meu irmão? Sabe o calor pra mim? Hoje não, hoje eu tô velho, eu não aguento. Mas o calor nunca foi problema. Eu joguei futebol, campeonato, meio-dia, uma hora, meu irmão, nunca foi problema o sol pra mim. O sol pra mim é meu aliado. Eu, pô, prefiro muito mais o sol. Pô, se o calor for, vamos ali no frio, eu já não gosto. O calor já é brabo, né? Porque tá velho, jogar não dá, não posso jogar porque eu não aguento. Mas o calor nunca foi problema, entendeu? E eu acho que o segredo do nosso time era isso, porque todo mundo ali criado na praia. Pode reclamar do calor, entendeu? E quando tinha de jogar na chuva? Aí já é pior, né? Não, é pior, né? Não, é pior. A chuva não tem o calor, mas a areia fica muito mais pesada. Pô, na areia o jogo é tudo pegado, duro, né? Fica mais duro aí. Então, quer dizer, pra mim não, porque eu sempre fui forte, né? Então, jogar duro pra mim é besteira, entendeu? Então, como é que se dá umas porradas de vez em quando, eu te dava também. Ih, acabou esse corte? Então, calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no arroba Fora do Jogo Cash em todas as redes sociais, mas, pelo visto, tão expulsando. Então vai, me ajuda aí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho